Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, mais uma vez no SEMP Estou no servidor Brasil Play Forever Mas não estou sozinho Estou junto dela, a minha namorada Fala aí amor! Olá! Então pessoal, a gente tá aqui no Brasil Play Forever Ele é meio que um servidor de RPG Por que é um servidor de RPG? Por que ele contém alguns aspectos do modo RP Que é o modo de roleplay, né? Só que ele é como se fosse um servidor de RP Mas muito mais light Por que a gente não tem que expressar As ações dos personagens, tá? Não tem que usar o comando barra do E nem o barra eu Você simplesmente age naturalmente, tá ligado? Como se fossem vocês mesmos Pessoas jogando, não personagens A gente tá aqui no spawn civil Todo mundo que começa a jogar nasce aqui E eu acho que até Até conseguir um emprego, né? Com carteira assinada Como eu digo Que é uma organização Ou entrar numa gangue, né? E ferrar com a tua carteira de trabalho E a gente vai ficar aqui, né? Pô A gente tá recém começando no servidor A gente não tem nem emprego Nem nada Então a gente vai mostrar um pouquinho Do que que tem aqui em volta, tá? Desse local Do spawn dos novatos E vamos falar um pouquinho também Do servidor Pelo pouco que a gente jogou Vocês podem ver que aqui na frente Tem uma NPC, né? Mulher, chamada Verônica Se a gente for na frente dela Clicar F ali A gente interage com ela Mas eu vou interagir com o macho lá atrás Com esse Alpha Eita, tô atirando no... O cara tá atirando no bot ali, ó Eu vou interagir com esse Alpha É o NPC Marcelo Olá novato Estou aqui para te ajudar Ah, este bof, malandro Aperte F em minha frente Vamos lá, então Apertando F aqui Ó, apareceu nove coisas, né? A gente pode interagir, então, com o bot Que ele vai explicar, né? Um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui Vamos vir aqui, então, no número nove Ganhando dinheiro Então, aqui ele explica um pouco Como é que se faz para ganhar dinheiro mais fácil, tá? Eu já li isso Então eu vou deixar aqui só um pouquinho Para vocês poderem pausar o vídeo E lerem vocês também Então é isso Vamos dar ok E o resto aqui das coisas que tem Eu vou deixar para quem se interessar aí Quiser jogar a entrada aí E ver Tópico por tópico aqui Né? E ler por si mesmo Beleza? Então A gente nasce com dinheiro também Com uma alta quantia de dinheiro 140 mil doletas Porém, como a gente já Fez algumas coisas em off aqui A gente só começou a gravar agora Eu e a minha namorada Já colocamos o nosso dinheiro no banco, né? Para evitar de ser roubado Amor Oi amor, fale aí Posso me te falar? Fala, fala Desfilar Desfilar? Claro que pode Vai desfilar Canta aí amor Canta a música É, musicamente é o forró, tá ligado? É o axé Desculpa, me fugiu na cabeça A primeira música que veio Chegando ela No altar Carol Pratius Rosiak Desfilar? Desfilar Desfilar E próximo Que a gente não pode usar Eu acho que tem como comprar Uma mochila maior Então eu vou poder usar aquelas opções E vamos ver agora O negócio dos veículos Que é muito massa também Esse negócio de inventário Assim, servidor de RPG Eu nunca tinha visto, velho Muito legal Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui nessa 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 Lambreta aqui Nesse baita veículo Vermelho Que representa a cor do canal O espalho está vendo aqui Apareceu um menuzinho Falando para eu clicar o Ctrl e o Alt Do lado esquerdo do teclado Então vamos clicar aqui Vai abrir uma informação Do veículo Com vários menuzinhos Vamos botar então O capacete clicando aqui Vamos abrir aqui de novo Vamos ligar o motor Do nosso carro Carro entre aspas Porque é uma lambreta Não tem veículo mais rápido Do que esse daqui Esse daqui é um dos mais rápidos Do servidor, tá pessoal E é o mais caro também Lembrando que ele foi reservado Especamente para a gente Então se vocês nascerem Servidores E não encontraram lambreta Não se decepcionem É, isso aí Então, ironias à parte Digitando o barra GPS Vocês podem acessar o GPS, tá Mas tem que estar dentro de um veículo Aparece aqui Mapa de Los Santos Mapa de Sanferro E mapa dos hospitais Como a gente está em Los Santos Vamos abrir então aqui O mapa de Los Santos Vamos ir aqui Na opção da prefeitura E daí vai ser marcado lá no mapa No GPSzinho Aparecer ali O checkpoint Onde fica a prefeitura Como naquele negócio Que a gente leu Ou melhor Vocês leram, né Porque eu li em off Dizia aqui Para a gente conseguir emprego A gente tinha que ir para a prefeitura Vamos para a prefeitura, tá A gente já está com emprego Eu e meu namorado Só que a gente vai mostrar para vocês aqui Passo a passo do que a gente fez, tá Então vamos descer aqui Deixa eu abrir aqui o menuzinho de novo Desligar o motor Ó, sincronizados, hein A gente desceu sincronizadamente Uh, uh Uh, uh Vamos entrar aqui clicando F Ó, os caras no chat Mata ele, mata ele A gente não tinha pegado O emprego já, amor? Já, já Foi como eu disse antes ali, amor A gente já pegou emprego A gente vai mostrar para eles Como é que a gente fez para pegar, né Sim, sim Então a gente troca a prefeitura Qual é o seu pedido? Então Agora eu quero emprego É só vir aqui nesse departamento de empregos Aqui, apertar o F E pronto Vai abrir aqui Vários empregos, tá Detetive, advogado, prostituta, vendedor de drogas Ladrão de carros Mecânico Segurança Vendedor de armas Vendedor de carros Autor de boxe Motorista de ônibus Caminhoneiro Entregador de pizza E lixeiro Aí você pode escolher aí O que vocês Mais desejarem E pegar Lembrando que você tem que cumprir Um contrato de 5 horas Nesse emprego que você pegar, tá Pessoal Você não pode desistir do emprego antes Se dá para desistir Ou terminar o contrato com o emprego Se for VIP Então se não for, né 5 horas Ingame de contrato com Com o emprego Eita Eita, eita, eita Puta que pariu Eita Olha só Eu estou vendo o vídeo do cara O vídeo do cara é Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Ah, o cara matou ele ali, ó O Júnior matou ele Bom, vocês podem ver que, né Não há servidor brasileiro Que não tenha RUER Aqui não é diferente, né O filho da puta Me deixou com um de vida Vamos brincar, amor Deixa eu terminar de explicar Que é a vida uma Tá, desculpa Então, aqui, ó, pessoal Também tem o deprimento De licenças, tá Clicando F aqui Vocês interagem com ele Tem aqui, ó Licença de voo De direção De armas De navegação Pesca A mais cara de todas aqui Acho que é esse de armas, né 70 mil Pila A de direção é só 5 mil Então vale a pena fazer Eu ainda não fiz Quem sabe no vídeo Eu faço junto com vocês E tem também Departamento de viagens Apertando F Aqui a gente pode Viajar pra uma das cidades Aqui do Los Santos Ou Sanfiel Eu não vou clicar ali Porque vai que eu viajo Daí eu vou lá Pra puta que pariu, né Então vamos lá Isso aqui é a prefeitura Eles pegam, então, empregos E as licenças aqui, tá Vamos sair, então, aqui agora A nossa lambretta Deve ter desaparecido Porque ela fica só um tempo No lugar onde a gente deixou, né Depois de um certo período de tempo Ela dá auto-respawn Isso aqui é ruim Pois então Aqui é o principal Avenido do servidor, né Pelo menos de Los Santos Ali na frente fica a DP Onde fica a Polícia Militar E aqui a prefeitura Onde a gente estava agora, né Bom, como a gente já está Com o emprego de vendedor de armas Que é um dos melhores empregos Segundo aquele botezinho lá Eu vou mostrar pra vocês Onde é que fica, tá Onde que se pega material E aonde que troca aqueles materiais Por produtos Pra poder criar armas, certo Então, vem cá, amor Vamos pegar um dinheiro pra ti ali E pra mim Eu tenho, já, amor Tem quanto aí? 400 reais Tá, pega mais 600 então ali Nessa caixa aqui, ó Clica F aqui E daí vai em sacar Eu já peguei E daí eu já estou com material Então eu não vou fazer isso, tá, pessoal Pegou? Pegou, peraí Gente, parece que eu tô lendo, né Deixa eu ver aqui Barra ajuda pra esses comandos, né De ajuda Vender arma Vou te vender uma arma, tá, amor Pra ti já poder defender a gente aí Se vir algum ruim Nome da arma Que arma tu quer, amor? Amor Eu quero Uma combate shotgun Ah, pior que não tem, amor Desculpa Eu quero uma pistola Aquela boladona lá? Aquela boladona Fica aí, fica aí que eu vou buscar, amor Fica aí Tá bom É bem pertinho Daí A gente não arrisca de vir alguém Acabar atropelando a gente, né Vamos ver Tem um monte de novatos ali, ó Mas pode ver, pessoal Não para de nascer novatos, né Que massa isso Então é um servidor que sempre tem gente nova aí Vou entrar aqui Acessar aqui o menuzinho Ligar o motor Olha só Já tem outro filho da puta aqui, ó Eu vou Vou gravar o nome do cara Porque o dono do servidor Ele é meu amigo Daí ele pega e bane já esses trouxas aí Que não sabe jogar Dá um G aí, amor Ó, tô atirando em mim, ó Ai, se fuder Dá polícia aí nos caras, velho Tá louco Vamos lá, então Acho que eu posso te vender já a arma, ó Aqui, vamos ver Ih, tá no mara neutro ainda Puta que pariu Mas é perfeito Acho que eu posso Ó, e pelo barra GPS também Pessoal, vocês podem ver Que estranho Não tá dando pra vender a arma ainda Vocês podem ver, tá O local Onde pegar produto, certo Então aqui Barra GPS Mapa de Los Santos E vocês vêm aqui, ó Em materiais Obter Aí é a mesma coisa, né Mesmo esqueminha lá do Da prefeitura Vai aparecer um checkpoint É só a gente seguir ele Que a gente Vai chegar no lugar Onde a gente Desejou Eita Queria tentar vender arma de novo pra ela Deixa eu tentar agora Nome da arma inválida Ah, tá Tem que botar o nome da arma Ó, te vendi, amor Quanto que foi? Foi zero Foi zero reais Bah, que bom Ó, chegamos aqui no lugar de obter material Vai ali, amor Digita Materiais Obter Que nem tá escrito ali Naquele Naquele izinho ali Tá bom Ai, amor Obrigado Pelo dinheiro Tem que ter Materiais Espaço Obter Tá, tem que botar materiais Obter quantidade Quanto eu pego Pega dez Tá com mil, né Conseguiu? Aham Tá, agora dá um gezinho aí Vamos lá no lugar Onde a gente tem que entregar os materiais Pra depois receber produtos Pra assim poder fazer Armas que nem eu fiz agora E dei pra ela, né Eu só não sei Tipo, se tem que botar um espaço de novo E a quantia de dinheiro Pra daí ela me pagar Ou se tipo Eu primeiro Falo o que arma que a pessoa quer E daí ela me paga Ela me paga E depois eu dou Do arma, né Então agora tem que vir aqui Na fábrica de materiais E digitar Materiais E entregar Aqui, ó Ai, sabia que esse mangolão ia fazer isso O cara me matou ali, amor Ai, amor Desculpa Ele me deu um soco Eu tava com um pouco de vida só Daí é só um soquinho Eu morri Mas a minha arma Eu não consigo pegar a minha arma, amor Ué Mas a gente filmou ali o nick dele Daí ele já vai ser punido Por causa disso É massa, adora isso Deixa eu pegar o link dele Tu conseguiu trocar aí os materiais? Consegui Eu vendi 10 sacotes E ganhei mil reais Não E ganhei mil materiais Tá Daí com esses materiais Tu pode fazer armas Com o comando Barra vender arma Armas Vender Não, vender arma É vender arma Aí aparece ali o nome da arma E entre parênteses o custo de materiais Que vai usar Pra te fazer arma Diz que o comando não está reconhecido É barra vender arma tudo junto Ah, tá Então tá pessoal Acho que é isso daí Nossa Tô cheio das armas aí Quem quiser pode pedir Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram aí Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre ele Favoritem Deixem joinha Comentem também se querem uma série aqui no servidor Eu acho que vai ser muito interessante Eu só espero que esses trouxas aí Que ferraram um pouco Entre aspas o vídeo Sejam punidos pelos que fizeram aí Porque assim como tem gente que sabe jogar Tem gente que não sabe E isso é muito ruim Tá louco E também né Quem quiser comprar uma arma aí Já tem dois fornecedores de armas aqui Eu e minha namorada É só pedir que a gente Vai em qualquer lugar aí Em Los Santos Em Sanfiero Não importa o lugar A gente vai vender arma pra vocês Beleza? Fazemos um descontinho É um descontinho pros inscritos ainda hein Olha só que beleza Então eu ensinei pra trecada Valeu Falou Até mais Um grande abraço E eu tenho que ver como é que sai desse hospital Fui Fomos Fomos